Estive agora há pouco com o nosso prefeito Rogério Cruz, que é do meu partido republicano, levando para ele a seguinte solicitação, para que ele possa colocar como atividade essencial o curso de formação de soldado da polícia militar, de cadete e dos showas que irão apresentar dia 23 do 3 de 2021. Isso é muito importante para que eles possam continuar fazendo o curso, possam concluir o quanto antes e possam ir para a rua combater o bom combate, dar uma melhor segurança a todos os nossos cidadãos goianos. Então o prefeito autorizou, está aqui assinado pelo prefeito Rogério Cruz, estarei levando em mãos do secretário de saúde para que possa ser feito o decreto, para que vocês possam continuar fazendo o curso e os alunos show também que irão chegar dia 23, possam iniciar os seus cursos e concluir o quanto antes.